Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar sobre história. Estela escolheu a história da Mary France L.A. de France para contar para vocês, confeccionei os personagens e vou contar, vamos lá? A nossa história é a boca do sapo. O sapo estava na beira da lagoa quando encontrou o bode. E o bode disse, sapo, você tem a boca muito grande. O sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E o bode falou, não, boca pequena é a boca do tatu. O tatu, quando encontrou o sapo na floresta, falou, sapo, você tem a boca muito grande. E o sapo respondeu, não, minha boca é pequena. O tatu logo falou, não, boca pequena é a boca do gato. O sapo, quando viu o sapo, falou, sapo, você tem a boca muito grande. E o sapo disse, não, minha boca é pequena. E o gato disse, não, boca pequena é a boca do coelho. E o coelho, então, falou assim, vai ganhar esse bolo quem conseguia soprar todas as velas de uma vez só. E o sapo disse, ora, então, sou eu, pois eu tenho a boca grande. E o sapo disse, não, minha boca é pequena.